Nossa mente influencia o corpo, então acabamos manifestando o peso que não desejamos, seja ele qual for, por causa do padrão mental. Eu cheguei a pesar 90 quilos e eu não conseguia emagrecer, até que eu comecei a entender os mecanismos da lei da atração por trás do emagrecimento, e aí tudo ficou bem mais fácil. Hoje eu quero te ensinar tudo o que eu aprendi em três simples passos. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque eu estou preparando muitos conteúdos para você desbloquear a sua vida. Antes de passar os três passos para emagrecer usando a lei da atração, eu preciso te explicar por que, às vezes, é tão difícil estar no peso ideal. De acordo com a lei da atração, tudo aquilo que você foca se expande. Então se você se concentrar na perda de peso, você vai atrair de volta a necessidade de perder mais peso. É por isso que as dietas não dão certo. A pessoa fica tão concentrada em perder peso, que ela acaba atraindo de volta a necessidade contínua de perder peso. Por esse motivo, é aconselhável que você tire da mente a ideia de ter que perder peso. O pensamento que você deve ter é o de estar no seu peso ideal. Em vez de pensar que você tem que perder peso, você deve se mentalizar estando no seu corpo ideal. A segunda coisa que você precisa saber é que a condição de estar acima do peso foi criada através do seu pensamento. Isso, no livro O Segredo, foi chamado de ter pensamentos obesos. Ou seja, se alguém está acima do peso, isso se deve ao fato de ter pensamentos obesos, de forma consciente ou inconsciente. Por exemplo, quando alguém justifica para si mesmo que ela é gorda, porque ela tem um metabolismo lento ou um biotipo hereditário, isso não basta de disfarces para os pensamentos obesos. Se você aceitar uma dessas justificativas e acreditar nisso, isso vai se transformar na sua experiência e você vai continuar atraindo o excesso de peso. No livro O Segredo, a autora conta um relato pessoal seu. Ela conta que depois que teve as suas duas filhas, ela ficou acima do peso. E ela diz que vivia ouvindo que era muito difícil perder peso depois de ter um filho. E ainda mais complicado após o segundo. Ela ouvia isso, ela acreditou nisso e aí ela atraiu isso para a sua realidade. Tudo isso porque ela estava tendo pensamentos obesos. Na lei da atração, o pensamento é a causa primária de tudo. Toda a nossa realidade é manifestada através dos pensamentos mais frequentes. Por esse motivo, para ter o peso ideal, você deve primeiro ter pensamentos voltados ao peso ideal. E segundo ela conta no livro O Segredo, após as mudanças de pensamentos, ela passou a manter o seu peso ideal. Ela conseguiu ficar magra. Agora eu vou passar para você os três passos de como emagrecer usando o poder da mente. O primeiro passo é pedir. Parece óbvio, mas muita gente faz errado. Você precisa ter bem claro qual é o peso que você quer ter. Ou qual é o corpo que você deseja ter. Visualize a sua imagem com o peso ideal. Estabeleça o peso que você quer ter. Visualize a sua imagem ao chegar naquele peso ideal. Ou pegue fotografias suas de quando você estava nesse peso. Você também pode pegar fotos de outras pessoas que representem o corpo que você quer ter. Você pode pegar uma foto para servir de mapa sobre qual seria o seu corpo perfeito. Mas essa foto precisa ser algo que você considere possível. Não pode ser a imagem do impossível. Se você acha impossível ser tão magra quanto uma modelo internacional, então não adianta pegar a foto de uma modelo internacional. Porque você não vai acreditar nisso. Tem que ser algo possível. A foto precisa gerar conexão. É melhor pegar a foto de uma outra mulher magra, mas com um biotipo mais parecido com o seu. Ou você pode focar em um peso que você quer atingir. E aí você visualiza esse peso na balança. Ou você pode decidir que você vai voltar a entrar naquele vestido que não te serve mais. Enfim, você precisa pedir. E esse pedido precisa ser algo bem claro. Você tem que saber qual é a meta para você atingir. E aí nós vamos para o segundo passo, que é acreditar. Você tem que acreditar que você vai conseguir. E que o peso ideal já é seu. Você tem que se imaginar e agir como se já estivesse no seu peso ideal. Você tem que se ver recebendo o peso ideal. Por esse motivo, a sua meta não pode ser a imagem do impossível. Senão você não vai acreditar. Algo que eu explico lá no treinamento Mestres do Universo é que para ter algo é preciso acreditar. E também agir de acordo com isso. Você precisa ser coerente com o seu desejo, colocando-se no corredor. Por exemplo, se você puder aguardar, não compre roupas para o seu peso atual. Espere. Aguarde. Tenha fé. E aguarde o seu emagrecimento para comprar roupas quando estiver no seu peso ideal. Se você já decidiu emagrecer, seja coerente com a sua decisão. Acostume-se também a admirar pessoas que tenham o corpo que você quer ter. Não sinta inveja dessas pessoas. Não diga, nossa, ela não deve comer nada. Imagina só que vida mais chata. Não. Se você fica julgando e condenando pessoas magras, como é que você vai ser uma delas? Você deve ter a admiração por pessoas que mantêm o peso ideal. Para que isso seja incorporado também à sua realidade. E se você vir uma pessoa acima do peso, também não fique julgando e criticando. Aliás, não julgue ninguém. Simplesmente se concentre em si mesmo e naquilo que você quer se tornar. Faça com que o seu exemplo e a sua trajetória sirvam de inspiração para que outros possam melhorar também. E aí nós vamos para o terceiro passo para emagrecer com a lei da atração, que é receber. Muita gente pede e acredita, mas não recebe. Para receber, você precisa se sentir bem, sendo você. Mesmo que agora você ainda não esteja no corpo ideal. Quando você se sente mal com o seu corpo, esse é um sentimento muito intenso. E ele vai continuar atraindo sensações ruins sobre o seu corpo. Tudo que você foca se expande. Você nunca vai mudar o seu corpo se você for crítico quanto a ele. Tá, então o que é que você precisa fazer? É o seguinte, você vai pedir para ter o seu corpo ideal, mas ao mesmo tempo você deve sentir que você é digno de amor com o corpo que você atualmente já tem. Pense sobre todas as coisas em você que são perfeitas. Se você está aqui assistindo esse vídeo, isso significa que você tem saúde para isso. Abençoe cada centímetro do seu corpo. Quando você se sente bem em relação a si mesmo, você atrai perfeição. Aliás, você não deve pensar que você quer emagrecer para deixar de ser feio. E sim, para ser mais bonito, mais atraente. Você precisa ter estima por si mesmo, em qualquer situação. E você também precisa ver bons motivos para buscar o seu peso ideal. Muitas pessoas querem emagrecer, mas pelos motivos errados. Tudo que nós fazemos tem como base um desses dois motivos. Medo ou amor. Ou nós fazemos por medo ou por amor. O problema é que fazer mudanças com base no medo, medo de ser deixado, medo de não ser amado, medo da feiura, Esses motivos trazem um enorme sofrimento. É muito mais poderoso buscar motivação com base no amor. Eu quero emagrecer para me estimar ainda mais. Eu quero emagrecer para ter mais energia e disposição. Eu quero emagrecer para ser mais atraente aos olhos do meu parceiro. Eu tenho até um pouco de receio de falar sobre isso aqui, porque tem muita gente que pensa que não tem que fazer nada para agradar ninguém. Mas eu penso diferente. Eu penso que relacionamento é sobre um querer sim agradar o outro. Ambos. Um fazer o seu melhor pelo outro. E muitos casamentos acabam exatamente pelo egoísmo. Em que um só sabe fazer cobranças e exigências. E nunca entrega o seu melhor. Nunca entrega o melhor de si mesmo para o outro. Pense nisso. Existe também um sabotador para o seu emagrecimento, que são os ganhos secundários que você tem ao se manter acima do peso. Em muitas situações as pessoas não conseguem melhorar, porque possuem ganhos secundários. Eu vou dar um exemplo dramático, só para você entender. Imagine uma mulher que tem câncer. E aí ela passa a receber afeto. Ela ganha mais atenção do marido, dos filhos, da família, dos amigos. Ela pode, de forma inconsciente, não querer se curar para não perder essa atenção. Sobre o seu emagrecimento, pense de forma muito sincera. Qual é o ganho secundário que você tem para se manter acima do peso? Por exemplo, pode ser que você não queira emagrecer para não perder o seu guarda-roupa. Você tem várias roupas e aí, ao emagrecer, elas não serviriam mais. Você precisa estar disposto a renovar o seu guarda-roupa, se for o caso. No meu caso, eu sinto que eu tinha dificuldade de emagrecer, porque eu usava a comida como um regulador emocional. Se eu estava triste, ansiosa ou estressada, eu queria comer para me compensar. Eu tinha aquele pensamento de que o meu dia foi muito estressante, então eu vou comer, porque eu mereço. Então eu vi que eu precisava mudar essa situação. O que eu fiz foi passar a enxergar a comida com outro olhar, mais consciente. Hoje, eu busco aliviar o estresse de formas mais saudáveis. Eu saio para caminhar, eu dou um passeio na natureza, eu converso com alguma amiga. Eu evito vincular o estresse à ideia de enfiar o pé na jaca comendo igual uma draga. Pense você também nos motivos que te impedem de emagrecer. Recapitulando, o primeiro passo é pedir. Você precisa ter bem claro qual é o peso que você quer ter ou qual é o corpo que você deseja ter. O segundo passo é acreditar. Você tem que acreditar que você vai conseguir e que o peso ideal já é seu. E o terceiro passo é receber. Para receber, você precisa se sentir bem, sendo você, mesmo que agora você ainda não esteja no seu corpo ideal. E você precisa pensar sobre os ganhos secundários que você tem para não emagrecer. Isso é bem importante. Eu vou deixar aqui uma dica extra, que é a de assistir a mais vídeos aqui do canal. Eu tenho outros vídeos sobre a lei da atração para te ajudar a transformar sua vida. Vou deixar aqui uma sugestão de playlist para você maratonar. Até!